Qualidade, tudo. Você encontra no Armazém Paraíba. Bom dia, bom dia, Jássico. Bom dia, o pessoal de casa. Você falou que todo mundo tem smartphone, mas se você não tem, eu tenho ofertas aqui pra mostrar pra você agora. Eu digo mais, você tem um smartphone, tá capenguinha aí, as fotos tão escuras, na hora de trocar, meu amor. Ó, solta as ofertas de hoje, aqui tem promoção na loja e no site, tá? Tá, bem baratinho pra você, ó, 32GB de memória, 10 parcelinhas de R$ 34,90, Jássico. Tem câmera e tem flash, que eu tô vendo aqui, que é pra sua foto ficar mais bonita, mais clara. Exatamente, viu? Tem outro modelo de smartphone, solta na telinha, esse, a tela já é maior, né? Ele também tá na promoção, 10 parcelinhas de R$ 44,90. 10 de R$ 44,90 não tem desculpa. Olha, R$ 44,00 por mês, acho que se você economizar um pouquinho no lanche, porque eu vou dizer uma coisa, tu, Visse? A gente vê uma coxinha, a gente não come só uma, né? Quando a gente sai hoje, gasta R$ 44,00, no lanche, numa pizza, ou outra coisa. Eu tomei um sorvete ontem, gastei R$ 15,00. Eu não devia nem ter tomado, porque a dieta não permite, mas eu tomei. Encontrei até tu e Renata ontem, não foi? Você foi. Encontrei ele e a digníssima ontem, lá no Mangabeira Shopping, inclusive fui numa loja do Armazém Paraíba, numa Mangabeira Shopping, comprar um chip, eu não sabia nem que vendia chip. Vende chip também, Armazém Paraíba, vende tudo. Coisa boa. Então corre, na loja, no site, eu espero por você. E hoje é um dia especial também, porque o vaqueirinho tá completando mais um aninho de vida. Então, parabéns, Messias. Deus te abençoe bastante aí, muito sucesso, muita luz aí. Messias, muita paz, muito sucesso, muita luz. E que a sua carreira seja tão brilhante como a desse rapaz aqui. Beijo pra você, viu? Valeu, obrigado. Bom final de semana, bom final de semana pra vocês. Segue o Magão lá, arroba o Magão Oficial no Instagram. Entendeu sim, hoje não, né? Deu errado, né? Foi. A minha assessoria disse que... Enfim, mas segunda-feira eu vou preparar um negócio bacana. Vai, tchau. Olha...